Eu pequenininha, alguém vai ter que... Mano, eu vou ser a primeira a cair, velho. Trava as pernas. Amiga, não, não. É ali, não. Segura com as mãos na corda. Ai, meu Deus. Volta a mão na corda. Ai, 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 ai. Ai, porra, ali, ali. Segura. Segura. Também é de mate. Que, holando e bezerra montado no boi. Que é bravo? Não adianta. Ela é bravo, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita. Amiga. Caraca, passou. Passou. Ai, fui bem. Ai. Eu acho que ele passou a Bia. Eu acho que ele passou a Bia. Meu Deus. Eu não tirou, mano. Passou, hein? Passou. Tirou onda, tirou onda. Tirou onda. Tirou onda. Eita. 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 Vai cair. Agora ela passou. Eita. Segura, lugar. Vai. Eita. Eita. Vai o pé. Eita. 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 vai cair vai cair vai cair vai dar merda e aí e aí um ó e aí e aí